Salve, nerds! Estamos de volta com mais um recebido aqui do canal História Nerd. Hoje vamos trazer aqui o livro Direcionário, o Dicionário Reacionário. O autor aqui, o Samuel, mandou pra gente aqui. É um livro bem interessante. A redefinição semântica do mundo segundo os apetites conservadores. Aqui um livro interessante pra quem estuda política. O autor faz uma sátira a partir da apropriação de algumas palavras pelos conservadores, pelas pessoas que se consideram mais de cunho, mais de direita. E é uma sacada que ele faz, uma sátira. Ele pega algumas palavras e expõe o que é que na visão dos conservadores seria o significado dessas palavras. Então pra quem pesquisa aqui política, é um prato cheio, bem humorado aqui. O livro aqui do autor. Então fica a dica, o livro de infinito aqui é muito bom. Muito bom pra você pesquisar, ler e bem descontraído, né? Então fica a dica aqui, ó. O Samuel mandou pra gente aqui agradecer, né? O envio do seu livro. Direcionário. Então fica a dica aqui, né? Uma referência aqui, o livro aqui do George Auer, né? A Revolução dos Bichos, né? Pra quem leu e vai entender a sacada aqui do autor, né? Então fica a dica aí, né? Quem está gostando do nosso conteúdo, compartilha com amigos. Logo nós estaremos de volta com mais conteúdo aqui do canal História Nerd. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto